Poxa vida, ela ficou ridícula. Florzinha? Vai embora. Qual é o problema, querida? Por que você é sentada aqui sozinha no escuro? Você está bem? Tô ótima. Você não me parece ótima. Saia daí de baixo e me dá um sorriso. Não. Ah, vamos, Florzinha. Aposto que não pode ser tão ruim. Ah, você cortou o seu... cabelo? Não. Lindinho e Docinho acabaram com ele. Elas, Townsville e até o monstro riram de mim. Eu nunca mais vou sair daqui. Florzinha, suas irmãs precisam da sua ajuda. Mas todos vão rir de mim. E isso é ruim? Florzinha, você tem que transformar esse desastre em penteado. Entendeu? Entendi. Obrigada. Ah, 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 ah